Música 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 Não sei a polícia. Aduce mireasa, beijo que é frumos. O a gente, o a gente... Aduce mireasa, que repousas-te Giñerica. É raro, é de raro. Dari, não mais aricu, mais muito, não mais aricu. Se a Cinerica ama Miriasa, se respeite comanda. Não? Pa! Pai, Dari, é de raro. Ia o puto! O enchiriez, meu irmãoule. Olha-te. Vô, Vô, Vô. É raro, Vô. Asta é o fil bombardista, e pão da coca. Pai, Dari. Am lá, casa do fogo amor, cofrumoço da minha pena, te falem de prima vana. Oh, fatá. Am lá, casa do fogo amor, O frumoas de milho s'arece, a floreaz o primavar O meu fata-me, să me trăiască fama ta, foata-me, recina, foata-me Să me ameaça, e o atac de luna, care, goreça-me cagam O meu fata-me, să me trăiască fama ta, foata-me, recina, foata-me O meu fata-me, și o atac de luna, care, goreça-me cagam A CIDADE NO BRASIL 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 Bă iate bunul nebulule Iate cu alea bunul Iate cu alea bunul Iate cu alea bunul Ia ce e bunul A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bine Vedea bunul A CIDADE NO BRASIL Bine Stați acolo să nu viniți Hai mă cântova lase Hai până vine Mireasa Vamos lá, vamos lá! 1, 2, 3, e e Haida, aça Vem, vem, aça Aça Haida, haida Cine era cena La mine, minha casa É baiatão meu Oh 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 Cine face mia meatrlla frumosa de norocosul meu Oh 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 Pinerica e marina o savonada, c cross-parte e multumim é um do teu brasilidade Am baleado um a Bambamara, em vene a minha ava cea mai de mare Și-am vantar de frazorece placere, Ere-re-re-re-me o venc предo. Am baleado um a Bambamara, em vene a minha ava cea mai de mare E não se faz o que é o paciente E regele-não de sininho meu Música 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 Amém. 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 Am tot ce vreau de la viață în frumose zile. Amém. Am zile bune, zile cu soare, și-o zână care mă iubește. Și orând dămâna, eu mă imbălare și-o zăsc prin impărateste. Am zile bune, zile cu soare, și-o zână care mă iubește. Șorând dămâna, eu mă imbălare și-o zăsc prin impărateste. Că băierii noia mari, eu vor de toate poveste. Ava ce vreau pe la viață în frumose zile. Música Música Haide, 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 bine, 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 b Música 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 Pertura que o nato não é pôdico, ju know a gente, pereira de um chão, não é, pereira de um chão, pereira de uma coisa, não é, pereira de um chão. To a capa do tú, rupo a stânca e resta o lume de lângha La bine n'am opus a julghe, ca stau em sus E n'am opus a julghe, ca stau em sus E n'am opus a julghe, bine, pe picioare Am o valor a cea mai noare To a capa do tú, rupo a stânca e resta o lume de lângha La bine n'am opus a julghe, ca stau em sus E n'am opus a julghe, ca stau em sus Toz, 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 toz. Não are banca, banha, domine La casa l-am da de que me chiqui L-am da senha a fia-l bine Dar do a senha a jozca, balea Não are banca, banha, domine La casa l-am da de que me chiqui L-am da senha a fia-l bine Dar do a senha a jozca, balea Families, linhas, 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 linhas... Muitens vão agora! Gros e 1000 dias Edition. whicham aí..." Aprias, ap trenches, ap edges..." Nowall, mulas, sent Nowall, mulas, no lugar, está só um ver!" Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Toda a sfera divina, tudo que a me olheia Boa, Boa, Boa! Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Música Apenas o que você está fazendo a declaração de dragoste! Apenas o que você está fazendo! Olha, você está! Aplica! 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 Dev j или what? Aplica a declaração de dragoste aPM? Aparce a arccum de macina! Tô comendo de cidade! Ah! Aparce a风, tu você? Cabemas�ou! Yang da lá em casa em scansas! Tô comendo assim! Ass歩em! A слушando esta chuva şekla! Alg th TED! Tô comendo essa cớ... Eton! Cê não? Dá para R îl Madonna. Gostei! Olha a Citizen! A Инoliticii! Tô comendo! O meu é o outro futeco. O que é o problema? O que é? O que é o futeco? Eu sei que eu estou com o mireas. Eu sei que eu estou com o mireas. Eu não sei o que eu estou com o mireas. Da, da. Domnul tineriça, opte-te e faça uma declaração de dragoste para dar uma mireasa em josa. Falei para você, para amanhã, amanhã. Nós vamos para o bom, nós vamos para tudo, mas vamos para uma declaração de dragoste. E aí, se escute jarteaua cu dinții. Pagam porra! 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 Você tem o jornada que o portou domniceira Miracicã, disse de dimensão? Não, não faça isso! Fã-te declaração de dragoste! Tô iubeando, filha sua minha! Vamos lá, vamos lá! Formação! Um número de música que tu queres, vozes! Imagina-se! Fã-te declaração de indianas. Fã-te declaração de indianas. Apoio A CIDADE NO BRASIL 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 Vem na assistência Vem no cabelo Vem na assistência 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 Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Música Vem, Cuchia! Música 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 Ai, vaga! Ai, vai susto, já vai de parte daUDE. Diga, vinga, vinga! Vinga, vinga, vinga... Vinga, vinga, vinga... Vinga, vinga, vinga... Vai, 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 vai me susto! P accessibility. Põe-na-se, poo-põe-na-se. Põe-na-se. Põe-na-se, põe-na-se. Põe-na-se, põe-na-se. Põe-na-se, põe-na-se. Põe-na-se, põe-na-se. Põe-na-se. Por te-na-se-a-que-la-misa, e-n-esse-as-a-na-no-ro-a. Hasta-e-ste-mi-ra-sa. Gaia não é Niciuna Cine jocam la mijloc Mãe susse te anoro Asta este mirea sa Gaia não é Niciuna Ha ha Bine, bine Numai da Bine, bine Așa com a moça Așa com a moça Tchau, tchau, tchau E aí? Isso está no sé! O que está acontecendo para o Náxu e o Náxá? Cine adicam, sim, não está? Hoje eu quero mostrar para a mundo que o valor é a sua vida. O que é para o Náxu e o Náxá? Vamos! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu não vou ver, pica como eu não lhe tive Essa é como o promí, não vou ver, eu não vou ver Eu não vou ver, o amor, eu vou ver Manjou, eu não vou ver Fata e baiatão, você não pode ver Mas ao... Da, 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 da Eu não vou ver tuve, o que eu não vou ver Eu não vou ver, mas eu não vou ver Fata e baiata, e-me se imboga, regina e-n impara Me-a dê Dumnezeu todo o cea-mã-mã, Da-da-mã-mã, não dê-cã-mã-n cerubi Fata e-me se imboga, regina e-n impara Imparatul meu, generalul meu, Si fã-ti-ta-nura, se fa-se-fale Mã-ã-nã-o, cea-mã, me ia ca-mã-i-la Miri-miri cea-i doar-o semã-l-a-ta Imparatul meu, generalul meu, Si fã-ti-ta-nura, se-fa-se-fa-mea Mã-ã-nã-nura, me ia ca-mã-i-la Miri-miri cea-i doar-o semã-l-a-ta-i-la Pentru Laurențiu, se știe pentru copiii lui Asta-i tostare! Haide, haide! Bine? Hola! Atențiunea totul de la Laurențiu! E, haide! E, haide! E, haide! Să rămânem un jumã-dă-nura Să părădă-ți ce s-a primit-o la Laurențiu! Că face cuvintele-aste frumos! E, haide! E aí Eu não vou me ver, eu não vou me ver Fata e baiata e me sinto bacana, retina e me empurra Asta é Gianni Galvino, ce mila data Dumnezeu Arbaia e sirena ta, essa é frumosa minha Asta é Gianni Galvino, ce mila data Dumnezeu Arbaia e sirena ta, pentru eu me aixi da dia a dia 1... 2... 2... 2... 3...4... 2... 3...4... 4...4... 4...5... Arthur... Aqui eu am o rob e Billy Is Ziel Am� não pa raça da lei e cockrapa São copiei mei norocos e mei Que me amãndres com ei Am e eu, am e o rap, am e o plástico Am um empêraço de gâncim São copiei mei norocos e mei Que me amãndres com ei Ampêratul meu, ce neveu-l meu E betița mea, da, ceva, ceva Murô, murô, ceva, pe-e camão Miri, miri, cea e doar o sombra Ampêratul meu, este cea mea-l meu Și fetița mea e renata mea Ampêratul meu, este cea mea-l meu Și fetița mea e renata mea Ampêratul meu, este cea mea-l meu Și fetița mea, da, ceva, ceva Murô, murô, ceva, pe-e camão Miri, miri, cea e doar o sombra Ampêratul meu, este cea mea-l meu Și fetița mea, da, ceva, ceva Murô, murô, ceva, pe-e camão Miri, miri, cea e doar o sombra O romează o sârbă frumoasă, plăcerea Rodicianu, pentru toată lumea frăților Rodicianu, pentru toată lumea frumoasă, plăcerea Rodicianu, pentru toată lumea frumoasă, plăcerea